Fala galera, boa noite, estamos aqui em casa mais um dia, o Breno só fica comendo essa fuga, não para de comer nem um minuto, o pai tá aí também, fazendo um esquema, todo mundo tá sabendo, minhas arrugas. Só você Lourinha, e para variar hoje eu me arrebentei tudo, fazendo um serviço aqui, mas hoje é o último dia, estamos finalizando o make-off, fazendo um vídeo, estamos fazendo um upgrade na área aqui, e amanhã, depois de amanhã, é um grande dia aí. Vamos agradecer a participação do Breno, nosso parceiro aí, pelo apoio, estamos aí, responsável pelo vídeo, pela produção toda, até, o pai aí, cedeu os tiragostos, o momento, o vocal. Só você Lourinha, com o meu tiragosto chamado mosca. Contamos mentira pra caralho, nossa, eu falei mentira, nunca vai dar mentira na minha vida assim, mas, né Breno? Todo dia, né Breno? Todo dia, é, toda semana, é, toda semana, pelo menos duas vezes, mas é isso aí, estamos finalizando aqui, espero que todos agora sejam se divertindo, porra, tá dando pala já, porque é o último dia, 23 horas e meia hora, ó, isso é bom, valeu aí, é isso aí, nós, na fita. Falou, moça, até a próxima. Até o caso.